E fala galera ligada no canal Consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu separei diversas dicas focadas para a coleção de videogames. Eu tô há um bom tempo colecionando, já tenho aí na minha coleção aproximadamente 12 videogames em inúmeros jogos, tá? Em mídia física. E nesse vídeo aqui eu vou apresentar pra vocês dicas pra você manter a sua coleção, tá? As dicas que eu vou passar aqui são dicas que eu costumo utilizar e dicas que eu tô precisando utilizar Pra preservar a minha coleção, né pessoal? Falo isso como um colecionador e também um cara que gosta de mexer com videogames, fazer concertos e modificações em games antigos, beleza pessoal? Então pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer pra vocês essas dicas e eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E pessoal, venho aqui fazer também um pedido especial pra vocês que vocês comentem qualquer coisa que puder no vídeo, tá? Isso me dá engajamento e tal. Um like vai me ajudar muito. Comentar um top, um emoticon. Não precisa fazer um texto. Escreve uma coisa rápida, legal, parabéns, bom vídeo. Qualquer coisa assim, pra ajudar no engajamento, pois isso vai me ajudar muito, tá bom pessoal? Então peço a vocês aí essa pequena colaboração. Então bora pro vídeo? Bom, vamos começar falando aqui sobre higiene da coleção, tá bom? Bom, pra começar, pra quem tem consoles antigos na coleção, grande parte deles pode ser utilizado cartuchos físicos pra você conseguir jogar o jogo. A gente tá falando aqui do Mega Drive, do Super Nintendo, do Nintendo 64. Tem outros também jogos, videogames, que utilizam desses meios pra você conseguir jogar os jogos nele. E aqui vai algumas dicas de higiene pra eles, que são, por exemplo, o uso do álcool isopropílico. Eu sei que é meio que no telice, né, falar que deve passar o álcool isopropílico ao invés de assoprar o cartucho, né? Aquela clássica assoprada que a gente dá no cartucho, mas é interessante que você passe a utilizar o álcool isopropílico, né? Eu tinha um cartucho de Super Mario aqui, o Word, que eu tinha ele que ele funcionava, deixei ele no tempo parado, e quando eu fui utilizar esse cartucho, adivinho o que aconteceu, ele deu problema. Então, assim, isso foi um negócio meio repentino, meio do nada, mas aconteceu e ao abrir ele eu vi que tava totalmente oxidado, né? Não só eu, mas talvez o antigo dono pudesse ter assoprado ele a um nível e que ele fosse estragado. Vai ser na primeira ou na segunda assoprada que você vai dar que vai estragar o cartucho, mas é importante isso também. Pra uma proteção também dos videogames em si, nos consoles, é interessante pra você também usar silicone automotivo. Silicone automotivo é um produto que hidrata o plástico, né? O plástico já tá ressecado, sem cor, sem vida. Você vai lá, tem silicone automotivo em gel, tem silicone automotivo em spray, que muita gente também utiliza. Tem várias marcas aí que o pessoal recomenda, mas eu não tenho muita preferência de marca não. Então, pra você é sempre bom utilizar silicone automotivo nos consoles, também nos cartuchos, passar só na região do plástico pra rejuvenescer o plástico e manter ele mais bonito e hidratado. Porque com o tempo, o plástico resseca e fica quebradiço, trazendo certos problemas pros seus consoles, né? Seus amados videogames que você quer manter o mais bonito e intacto possível, beleza? Então, é muito importante isso. Bom, continuando sobre limpeza, a poeira pode ser um dos grandes problemas da sua coleção. Eu sei que é muito chato, eu tenho 12 videogames na minha coleção, tenho videogame pra caraca, é muito chato ficar limpando poeira. E eu vou ser sincero, não é sempre que eu tô limpando os meus consoles, a minha coleção em si. Mas é muito importante pra você ter aqueles espanadoreszinhos, uma escovinha, pra você indo lá e passar um pincelzinho, assim, de vez em quando, limpando o videogame. Que pode ser, assim, de forma externa, pode ser não só esteticamente bonito, mas como preservar, de certa forma, o seu videogame, né? Só é muito importante você tomar cuidado ao que você passa nas frestas, onde tá a saída do ar. Porque você pensa que tá tirando a poeira, mas você pode estar jogando a poeira lá dentro, tá? Outra questão também, na limpeza interna dos consoles. Se você tem videogames que são necessários no uso de pasta térmica, esses são o Playstation 3, Xbox 360, o Xbox Clássico, o Playstation 4, Para games mais atuais também, é sempre necessário você fazer a troca da pasta térmica. Eu costumo fazer de uma vez por ano, tá? É o bastante, tá bom, tá ótimo, tá? É importante fazer porque isso vai preservar o tempo de vida útil do seu console. Quanto mais o tempo passa, a pasta térmica vai perdendo as suas propriedades de transferência de calor, né? Então você tem que trocar. Se você não trocar, o videogame vai ter que se esforçar mais ainda para dissipar calor, fazendo com que as peças, não só o calor, como também outras peças que são movimentadas por engrenagens, um uso mais mecânico, por exemplo, os coolers, ou se você utiliza a porta DVD, por exemplo, do Xbox Clássico, que ele trabalha com uma correia. Então pode ser importante, até para você que utiliza muito leitor, de vez em quando, lubrificar esses leitores com óleo de motor, com vaselina, é muito bom para você fazer isso de vez em quando, pois isso vai manter o melhor uso do seu console, fazendo com que ele se esforce menos, ele faça um esforço normal dele, fazer com que as coisas funcionem direitinho nele, tá? Agora, pessoal, vamos para o segundo tópico, que é segurança. E dentro desse tópico aqui, eu vou estar abordando alguns assuntos que são um tanto interessantes. Vamos lá, manter o console fora da energia ou da energia? Bom, isso é uma questão que todo mundo faz, né? Tem gente que, ao terminar de jogar o videogame, costuma tirar o console da energia e reserva ele em algum lugar, ou só mantém mesmo fora da energia. E tem outras pessoas que utilizam o videogame encaixado na energia, né? E aqui vai algumas dicas. O que o consumidor vai recomendar para vocês é que você deixe o seu videogame ligado na energia. Sim, você tem que desligar o seu videogame, porém, com ele desligado, você pode manter a energia, pois o videogame precisa dessa energia. Dentro dele tem capacitores que precisam ser carregados, e precisam se manter carregados. Então, é importante para você, sim, que quando você não for mais usar o videogame, você utilize ele ainda na energia. Bom, Luiz, mas em casos de relâmpago, em casos de chuvas, com muitos trovões, não é importante a gente remover os videogames da energia? Bom, não necessariamente. Você pode proteger o seu videogame utilizando um filtro de linha de qualidade. Tem gente que muda também no-break, que é um pouco mais caro, mas que funciona e muito bem. Mas, sim, é muito importante que você mantenha os seus videogames na energia. Eu tenho videogames aqui, que alguns deles, como, por exemplo, o Gamecube, ele fica fora da energia, e o tempo foi passando e o leitor dele parou. Não dá nem sinal de vida, não liga nem a luzinha. Não sei dizer se pode ser energia? Pode ser também, mas eu não sei dizer, então eu estou tentando descobrir, para ver se eu trago até para vocês um vídeo mais para frente. Então, assim, é importante para vocês que não só mantenha eles na energia, como ligue periodicamente. Se você tem muitos videogames na sua coleção, assim como eu, eu sei que é muito chato você ter que ligar todos. Às vezes, você só quer jogar um videogame. Eu sou uma pessoa, sim, não sei se vocês também são desse jeito, mas eu sou uma pessoa de fases. Tem na semana, sei lá, Playstation 3. Do nada, eu vou para o Nintendo Switch e fico nele um bom tempo. Aí, depois eu vou para o PS4. Depois eu vou para o Super Nintendo. Só é de fases, assim. Eu não consigo jogar todos os videogames na semana. Então, como eu sou uma pessoa de fases, alguns videogames acabam ficando muito tempo parados. Por exemplo, o meu Super Nintendo, que eu estou usando, que eu voltei a usar agora, depois de mais de um mês parado. O meu Playstation 2, deixei muito tempo parado, ele estragou. Entendeu, pessoal? Então, sim, é muito importante que você sempre ligue um pouquinho o seu videogame para você dar uma mexidinha nele, né? Deixar o bichinho dar uma esquentada, porque desligado é igual carro velho. Videogame antigo é igual carro velho. Se você deixar um tempo parado, o bicho começa a dar problema. Aí você tem que ligar ele, recarregar a bateria. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Sobre baterias, também, uma dica muito importante é você manter os seus controles longe das baterias quando você não for mais utilizar o controle. Controle de Xbox, Wii Motion de Nintendo Wii. Remove as baterias do controle, pois pode dar problema no futuro da bateria vazar, né? Das pilhas vazar, essas pilhas AAA, elas podem, com o tempo, vazar. E até mesmo com o controle desligado, continua consumindo. Então, se você não tem pilhas recarregáveis, você utiliza pilhas que você compra na lojinha do seu Zé da vida, por mais que eles estejam ali dentro, encaixados, eles continuam consumindo energia. Então, descarrega por mais tempo. Então, não só é importante por questão do vazamento, de poder oxidar a placa e estragar o seu videogame, o seu controle, como também vai continuar consumindo a sua pilha que você jogou, tipo, três horinhas, mas deixou vinte, vinte e cinco horas ou mais sem o jogo usar, entendeu, pessoal? Então, fica a dica para vocês sobre as pilhas. E a última dica para falar sobre segurança, que também é muito importante, é sobre controle de pragas. Pessoal, tem muitos e muitos e muitos casos que envolvem formiga entrar no videogame. E isso é muito comum, pois, em tempos mais frios, esses insetos, eles costumam procurar lugares mais quentinhos. E é bem quentinho dentro do seu videogame. Lá tem o seu dissipador, tem o seu videogame em uso, e os componentes vão esquentando, né, dissipando aquele calor ali que é gerado, né? E é onde os insetos vão nesse lugar quentinho. Então, eles vão lá, se alojam lá dentro e começam a fazer a sua moradia. E com o tempo, isso pode acarretar em um curto, né? Um inseto encostar numa peça, que encostar na outra, que encosta na outra e pode acarretar em um curto irreparável para o seu console. Tem até vídeos aí de até controle de Playstation 5 infestado de formigas. Eu já tive aqui alguns consoles com esse problema e eu resolvi isso até no meu próprio notebook, que é o Ace Nitro 5 cheio de formiga. Então, é importante para você fazer um controle de pragas. Você tem que procurar o ninho de onde elas estão vindo e usar sprays para matar inseto, o que é muito importante para vocês, tá bom? Bom, uma outra dica que eu utilizava, mas eu dei uma paradinha, foi o uso de ziplocs, que são aquelas sacolinhas que você tampa elas, né? Tem meio que um lacrezinho na ponta, que mantém o seu item longe do ar, né? Costuma mantê-lo longe do ar, ajudando a preservar mais ele. Eu utilizava muito dos meus cartuchos, mas eu acabei removendo recentemente, porque eu queria deixar eles esteticamente mais bonitos aqui na minha coleção, né? Mas, gente, é muito importante que vocês utilizem ziplocs, porque eles preservam os seus cartuchos ou seus CDs contra o mofo, contra o ar, que o ar também é muito corrosivo. Então, tome bastante cuidado e, se você puder, compre ziplocs, pois vão melhorar a preservação dos seus consoles, tá bom? Então, vamos falar agora sobre mais um tópico, que é até uma pergunta interessante. É preciso a gente saber mexer com eletrônica? Bom, isso é uma questão até interessante, né? Que existe o sim e o não, né? Para essa pergunta, eu tenho as duas opções. Por quê? Por que o sim? Porque, às vezes, você é uma pessoa que tem muitos videogames na coleção, assim como eu, e você não tem tanta condição contra outras pessoas que costumam comprar e conseguir levar nas assistências técnicas. Eu mesmo tenho 12 videogames na minha coleção, em funcionamento, e levar... Imagina você ter que levar 12 videogames para uma assistência técnica para você fazer, às vezes, uma limpeza preventiva ou consertar algum probleminha que ocorreu, né? Ainda mais levando em consideração que você não encontra facilmente por aí assistência técnica que lida com videogame antigo. Onde é que você vai encontrar? Eu não consigo... Eu mesmo, na minha região aqui, não tenho nenhuma loja física que lide com videogames antigos, né? Eu mesmo faço os consertos e as modificações e as limpezas preventivas dos meus videogames, tá? Então, pessoal, é sim muito necessário que você aprenda, pelo menos o básico. O que é o básico, Luiz? Saber abrir o seu videogame e limpar ele, trocar a pasta térmica. Gente, isso é o mínimo, pelo menos. Agora, você tem que detectar um problema numa placa, etc., já é um caso um pouco mais extremo que pode ser necessário, realmente, você consultar um técnico, né? Ou até mesmo, se você quiser fazer alguma alteração no seu videogame, adicionar, modificar ele, assim como, por exemplo, o Dreamcast, que tem um GDMU e outras modificações, você saber fazer em casa pode ser interessante, né? Você sabendo abrir o mínimo videogame, você pode botar um GDMU no seu Dreamcast de forma muito fácil e simplificada, tá? E pra quem não concorda, né? Pra quem acha que não precisa, né? Então, geralmente, é uma pessoa que, realmente, você tem mais dinheiro, você tem mais condições de manter a sua coleção. Então, se você tiver um problema no seu videogame, você pode também levar uma assistência técnica, né? Que possa realizar pra você o serviço de forma mais prática. Às vezes, você tem medo também. Então, você pode levar uma assistência que pode trazer pra você aquela famosa garantia, né? Se você quiser ocorrer daqui a uns três meses um problema, você pode recorrer, né? A essa garantia pra poder recuperar o seu videogame que você, porventura, tem medo de estragar. Nem todo mundo tem coragem de fazer isso. Eu também, no início, eu tinha um pouco de medo. Mas, com o tempo, eu fui me apegando e, hoje em dia, eu gosto muito de mexer com eletrônica. Fiz até cursos. Hoje, eu sou técnico em mecatrônica. Então, tudo isso, graças a esse gosto por eletrônica que, hoje, eu criei. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que já foi aqui tudinho, bonitinho, né? Eu falei, acho que foram cinco tópicos, mas eu falei, acho que foram três ou quatro, né? Porque, dentro de cada tópico, tinha subtópicos, né? Que são muito interessantes de se também comentar. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se tem alguma dica que eu não deixei aqui, que eu não falei, deixa aí nos comentários também pra me ajudar eu posso avançar uma parte 2 ou mesmo vocês aí ajudar outras pessoas que estão procurando aí ideias para preservar a sua coleção de videogames, beleza? Então, pessoal, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa o likeão aí, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e me siga no Instagram, arroba do seu consumidor. Valeu, pessoal! Tamo junto!